Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que está recebendo, com muito prazer, o professor Iberê Sirna, que é o especialista em marketing político e publicitário, e vai analisar, no programa de hoje, o momento político eleitoral. Nós estamos, afinal, há cerca de 15 dias das eleições municipais do próximo dia 2 de outubro. E, nesse sentido, professor, eu gostaria de começar essa entrevista perguntando e pedindo que o senhor faça uma avaliação desse momento, especialmente com essa nova experiência em termos de campanha eleitoral, uma campanha mais curta, mais barata, mais rápida, com menos exposição dos candidatos. Qual é a sua avaliação, professor? Obrigado pela presença. Primeiro, Chico, é um prazer estar na sua companhia e fazer o tempo com saudade de Francisco Lascala. Obrigado, professor. Eu acho, Chico, o seguinte. Primeiro, está tendo eleição? Essa é a minha primeira pergunta. Porque o que fizeram com a eleição no Brasil é verdadeiramente uma atrocidade. Imagine você, que você reduziu o tempo para 35 dias. Você tem uma série de proibições. Para que tenham ideia, eu não posso ter placa na casa. Não posso. No meu carro, eu só posso ter no vidro traseiro. A bandeira, aquela famosa, não pode ser fixa. Tem que contratar alguém para ficar andando, para lá e para cá. Entendeu? Aí você tem as doações, só podem ser de pessoas físicas. Então, vamos começar a analisar, assim, o que é que fizeram com a eleição? Aí você tem uma limitação de gastos feito por lei. Hoje, o tribunal definiu qual é o valor máximo que cada vereador ou cada prefeito, dependendo do município, de acordo com o seu colégio eleitoral, estabeleceu um limite. Um limite, um teto de gastos. Um teto de gastos. Para que tenham ideia, um candidato a vereador em Itanha-enche. Sim. Itanha-enche. Uma cidade de porte médio. Isso. Ele pode gastar 10 mil, vou repetir, 10 mil reais na campanha. Só? Só. Um vereador em Santos pode gastar 230, mais ou menos. Oscila de município a município, de acordo com o colégio. Dependendo do número de eleitores e tal. Um prefeito, prefeito de Santos, pode gastar aí 1 milhão e 400. Sim. Se, porventura, tivermos o segundo turno, ele pode gastar 560 mil. Agora, professor, essa redução de custos não é positiva? Para quem, eu não sei, gente. Redução de custos, você não pode. Tanto é que você não vê campanha de ninguém. O prefeito, que normalmente ajuda a bancada de vereadores, faz uma campanha. Sim. Como é que o prefeito vai fazer a dele e bancar mais, no caso do prefeito de Santos, mais 20 partidos que estão com ele, não vai ajudar ninguém. Então, o que acontece? A limitação do dinheiro. Aí você anda pelas ruas e você não sabe quem é candidato. Você vê um ou outro. Conclusão. E o número, não é? E hoje é com o número. É fundamental a comunicação. Senão... De qualquer jeito, para você fazer essa comunicação, você precisa de dinheiro. O mínimo que seja, não consegue. Aí, o que está acontecendo? Vai favorecer, na minha teoria, vai favorecer os que já estão. Quer dizer, esse tipo de experiência favorece quem tem mandato? Com certeza. Quem vai para a reeleição, por exemplo. Tiro no pé, o legislativo não dá nunca. Então, é assim, quem vai para a reeleição tem uma exposição na mídia de quatro anos, Chico. Sim. Ele já está há quatro anos ali. E um palanque, por exemplo, na Câmara, é a tribuna da Câmara. Isso. Votando, fazendo proposta. Acesso à mídia. Isso. Dando placas comemorativas, com decorações. Então, ele está aí. De um jeito ou de outro, ele está na mídia. Aí, aquele outro que quer ser candidato pela primeira vez, que soa em ser político, ele tem que, primeiro, se tornar conhecido, avisar as pessoas que ele é candidato. Como é que ele vai avisar as pessoas? Tem que ir de porta em porta. Então, é sola de sapato. Quem está gostando dessa campanha é sapateiro, viu, Chico? Quem está trocando sola de sapato que nem louco, porque não é possível. Como dizia o saudoso prefeito Oswaldo Justo, na época das campanhas do passado, só precisa bater pernas e estômago para a campanha como essa, que não é fácil. Mas, então, o que você tem hoje, Chico, é uma mudança da característica do político. É uma coisa que me preocupa e você sabe melhor que eu. Primeiro, que nós não temos mais políticos por consequência de vida. Hoje, nós temos políticos por objetivo. O que é a consequência de vida? Você, que acompanha a política há tantos anos, sabe que nós tivemos câmaras municipais aí, não há de Santos, com a maioria líderes sindicalistas, Silvino e tantos outros, né? Moacir de Oliveira. Moacir de Oliveira. Você, olhando, né? Olhando, eram de onde? Eles saíam de algum reduto. De uma certa base. De um sindicato e tal. Hoje, esse político não existe mais. Olhe na Câmara, a mesma coisa. É um monte de zé que você nunca viu. Não tem histórico nenhum. Pega o histórico do indivíduo. Ah, o que o senhor fez? Ah, ele foi... Ele bancou a campanha do outro. Então, é uma característica que me preocupa muito. Ora, este, ele não é mais por origem, porque ele desenvolveu um determinado segmento. Ao contrário, eu acho que ele está com uns 20 milhões de desempregados, a situação está brava, eu vou ser político. O político, aí sim, o político não falta dinheiro nunca para pagar o vereador. Nunca faltou dinheiro. Já viu alguma vez? O vereador não recebeu nesse mês, não posso pagar o aluguel. Mentira. Então, assim, ele deixou de ser, de algum momento, não vou generalizar, porque você tem alguns líderes naturais, mas hoje virou um objetivo ser político e não mais é uma consequência de vida. Seria uma espécie de um emprego com quatro anos de estabilidade. Sem dúvida. Então, ele tem como objetivo esse tipo de coisa. Eu objetivei aquele tipo de coisa. Ele não saiu. Veja que, se você pegar as câmaras municipais, você não é capaz de identificar de onde vieram aqueles candidatos. Qual é o histórico de vida dele? O que ele fez já? Alguns com alguma tradição já, um histórico que vem vindo e vem se reelejendo sucessivamente. Ou outros são familiares, né? Quer dizer, já é sucessão. Tradição familiar. Ou um professor que tem... Então, mas mesmo assim, o mesmo professor, isso não se reveste de crítica, não. É uma mudança que nós temos que aprender na política a trabalhar. Então, por esta razão que você está vendo esses... Depois, professor, não há mais também todo aquele espírito partidário. O cidadão tem um determinado partido desde jovem e vai crescendo dentro daquela gremiação partidária para depois se tornar uma liderança e, consequentemente, candidato. Não é bem assim. Hoje em dia, qualquer partido serve. É, hoje em dia, a sigla, né? Não existe. Não é só uma sigla. Isso não existe. Depois que veio, que teve a grande abertura aí, que meteram 29 partidos, abrigou todas as lideranças, cada um montando o seu. Cada um procura onde é mais fácil eu me eleger, então é para onde eu vou e tal. Então, é continha matemática. Essa coisa é preocupante. Agora, professor, vamos falar um pouco da eleição executiva. No caso de Santos, temos aí oito candidatos a prefeito e as pesquisas até agora, inclusive pesquisa da própria, do grupo Enfoque aqui, da Block News, mostra o favoritismo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa no sentido da reeleição. Primeiro, o senhor sente isso mesmo, essa tendência, ou isso pode reverter nos próximos 15 dias, enfim, até a eleição? Não, a tendência, veja, é essa, até pela discrepância de números, né? Você tem uma distância muito grande. Nós não estamos dizendo aí que está se colocando uma diferença com o São Paulo, né? Dois, três pontos, sobe, desce. Isso aí é essa oscilação. Aqui não. Aqui pelos números apresentados, me parece que a tendência é essa. Porém, Fico, nós temos hoje uma ferramenta de desconstrução chamada internet. Este é um modelo novo que, de repente, eu consigo criar tanta desgraça no candidato que está na frente que ele acaba se prejudicando. Via onde? Via de mídias sociais. Então, esse é um instrumento, antigamente não tinha, antigamente era no debate. Hoje em dia você tem um, dois debates e olha lá, né? E mesmo assim, o debate nunca ganhou voto. O debate só fez perder voto. Se você lembrar, Suplicy não sabia o preço do pãozinho, Fernando Henrique era ateu, o Lula não sabia o que era Cid, né? Essas coisas todas acabaram o quê? Fazendo com que ele perdesse voto, não com que ele conquistou, não. Esse novo modelo americano, inclusive, que se tentou na última eleição, os candidatos andando para lá e para cá, fazendo perguntas, recebendo perguntas, é um modelo novo, entendeu? Mesmo assim... Mas só funciona em segundo turno. Sim. Imagina o debate. A senhora acompanha o debate há muito tempo, eu tive a oportunidade de mediar alguns. Enfim, com oito candidatos é muito difícil. Não dá nem para andar os oito. E não há tempo, um minuto, 30 segundos e tal, enfim, eu acho que não é tão produtivo como parece. Mas, de qualquer maneira, é mais um instrumento para que o eleitor possa fazer a sua escolha corretamente. Nesse sentido, diante dessa tendência, professor, o senhor que também é um especialista em pesquisa, enfim, realizou N pesquisas aqui na região, em todo o país, me pergunta, o que devem fazer os candidatos de oposição para tentar reverter essa tendência, esse quadro? É, no fundo, no fundo, a esperança, por exemplo, em Santos, o que a gente ouve é que todo bloco de oposição, quer dizer, nós temos aí o prefeito numa reeleição, entendeu? E o restante querendo chegar lá. O que esse bloco imagina? Que tem a segundo turno. A briga é para que tenha segundo turno. Então, mas também é uma continha matemática, eu não tenho polarização. Eu acabo, aqueles que se opõem ao Paulo Alexandre, distribuindo os votos. E isso vai fazer... Dividindo, favorece a situação. Favorece quem está na situação. Então, se você tivesse, como nós tivemos já campanhas aqui, onde tinham dois partidos ou dois candidatos, um com o outro, polarizava. Muito bem, vamos para a segunda turno, acompanhamos tantas, né? Agora, agora que você tem cinco, seis candidatos que se supostamente se dizem oposição, vai picar o bloco para todo mundo. Não cristaliza uma oposição e, obviamente, a administração acaba levando vantagem. Favorece o seu governo. Entendeu? É curioso. Você pega outros municípios que não têm a figura do prefeito, entendeu? Você pega São Vicente, você pega cinco vereadores, um deputado e o resto do vereador. Quer dizer, ali é um equilíbrio de forças, porque está saindo todo mundo do zero. Todos os candidatos de oposição. Sem dúvida. Oposição a quem eu não sei. Porque tem um monte que já fez parte do governo. Fez parte do governo. O outro que namorava com o prefeito, agora não briga. Mas isso é mais ou menos normal. Aproveitando esse gancho, você acha que em São Vicente a situação está indefinida? Para fazer uma avaliação assim, regional, rápida. É, eu acho que ainda é assim, não dá... Você tem uma guerra de pesquisas lá, uma dizendo que sobe um, outra que sobe o outro e tal. De um lado você tem o Pedro Gouveia, que é o candidato do vice-prefeito, do máximo. Vice-governador. Desculpa, do vice-governador. Apoiado pelo vice-governador. Obviamente tem uma história enorme em São Vicente. Se vai ajudar, não vai, não sei. Mas tem um Júnior Bozella, que é um vereador, já foi candidato. Deputado. 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 Você tem o Luciano Batista, você tem o PT também ali. Quer dizer, o Paulinho Alfaiate, você tem alguns, que na verdade são três ou quatro ali que estão mais ou menos na ponta. Todos eles lá sabem. Não há um favoritismo assim. Não há um favoritismo, não. Não há um favoritismo como no processo de eleição, como no caso de Praia Grande. Claro. Praia Grande é diferente. A reeleição, quem que apareceu lá pra brigar com o Mourão? Também não tem. Parece mais ou menos claro. Então, fica claro. Agora, Guarujá teria um cenário parecido com o de São Vicente? Guarujá também, porque Guarujá... Tem candidato lá, hein, professor? Tem muito candidato. Então, mas ali você tem uma série de ex-vereadores, ex-deputado. Agora, a deputada entrou no lugar do ex-prefeito. Quer dizer, é um equilíbrio ali, como sempre foi no Guarujá. O Guarujá sempre teve essa característica. Nunca teve, a não ser na época lá de Jaime Daz, de lá pra trás. Mas, Guarujá sempre foi muito acirrado. E teve um exemplo da Antonieta mesmo. A virada da Antonieta em cima do Farid. Quer dizer, lá ficou assim, zerado. Assim como, se você pensar, Betioga é a mesma coisa. Betioga é a mesma coisa. Então, aquele que não é reeleição... Tinha o caso, por exemplo, também de Cubatão? Cubatão, o prefeito também não foi a reeleição. Cubatão pega também a origem deles todos. Eles eram de vereador, tudo da Câmara. Ademaro, Fábio, todos eles. O Doda, o Dinho, o Wagner, Moura. Todos saíram do Legislativo. Então, vai pegar pro Itaien. Nós temos lá o Marco Aurélio. Vai pra reeleição. Vai pra reeleição. E lá, a reeleição, Chico... Desculpa, a expressão é muito clara. Pra quem conhece a administração pública, sabe o poder da caneta, Chico. Sim. Não tem jeito. Você tá há quatro anos ali, entendeu? Todo mundo batendo na sua porta, porque quer vaga, porque quer internação, porque me faltou minha rua. Só se for muito ruim mesmo, né? Só se não tiver mesmo dinheiro pra fazer absolutamente nada. Entendeu? Mas, de resto, é muito difícil você, na atual conjuntura, se não cometer nenhuma loucura, nenhum deslize, nenhuma coisa abaixo da crítica, é difícil você não ter o processo da reeleição. Porque eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Até aí, acredito que agora, espera-se que pra 2017, questões como essa, da reforma política, voltem à cena e voltem à discussão. Agora, professor, e com relação ao legislativo? Você fez uma abordagem inicial, dizendo que a tendência é, favorece, a situação favorece, esse tipo de campanha, aqueles que detêm mandato. No caso de Santos, são 21 vereadores. Nesses 21, dessas 21 cadeiras, três delas estão em aberto, porque os ocupantes não poderão disputar a reeleição. Não, é o caso do vereador José Lascani, que vai encerrar sua carreira, depois de 20, quase 30 anos de mandatos consecutivos. É o caso do vereador Evaldo Sanislau, que é candidato a vice-prefeito. O caso do vereador Marcelo Del Bosco, que é candidato a prefeito. Enfim, três. E o Sandoval, né? E o Sandoval, que é o candidato a vice também. Portanto, são quatro vagas dessas 21 que estarão em aberto. O senhor acredita que a renovação ultrapasse essas quatro vagas, ou vai ficar nisso mesmo? Olha, nós temos aí também, Chico, que analisar, essa mudança, essa dança das cadeiras dos outros vereadores. Muitas vezes você muda de partido e acaba se prejudicando. Outras vezes se favorecendo. Nós tivemos uma migração, você tem o caso do Dupré, que saiu, foi para um... Para um outro partido. Para um outro partido. Você tem ali o PSD, né? Sim. Com um pouco de força, pela mão do Marcelo. Kassab esteve aqui, abençoando o partido, entendeu? Então, você tem ali bons candidatos, entendeu? Mas a minha preocupação é que essa atual legislatura, ela parece que ficou um pouco sem ressonância. Se você olhar bem, você fala, há um ou outro, um tem um programa de TV, o outro tem o comitê na rua. Mas fora isso, Chico, você não escutou falar mais nada, a não ser dos tradicionais. Sim. Entendeu? Então, de repente, você vai falar, ah, fulano é vereador? Ah, é. Então, é um pouco diferente essa característica. Eu acho que a centralização do poder no executivo, quando você tem uma bancada sua, inibe o resto. Uma base aliada muito grande. Inibe o resto. O prefeito chegou a ter 90 e tantos por cento na Câmara. Inibe o resto. Quer dizer, então, acaba não podendo sair. O voto não vai em lugar nenhum, não tem projeto nenhum, não tem ressonância. Então, pode ser que aí você tenha, além desses quatro, entendeu? Mais ou menos, se você não considerar os quatro, a renovação, que eu acho que é sempre na base de 20% por aí. Então, nós teríamos aí mais 20, tirando os quatro. Tirando os quatro. 20% ainda de troca. Eu acho. Teremos aí uma meia dúzia de novas. Você tem o caso do De Rossi, entendeu? Que é uma outra cadeira que ficou em aberto. É pela tradição. Tem hoje o irmão tentando pleitear. Então, você pode ter 20%, que eu acho que é mais ou menos normal. Os outros municípios estão oferecendo, estou indo cinco, sete, já tem sete vagas. Em Cubatão é uma, sete vagas abertas. Então, você vai ter, não é? Porque necessariamente tem uma renovação. Claro. Entendeu? Mas, eu não acredito que ela, se não tivesse esse êxodo do legislativo com visão de executivo, nós não teríamos uma troca muito grande por conta dessa nova característica eleitoral. Professor, para encerrar, temos ainda mais um minutinho. Passa muito rápido, que vai lá em foco. Mas, principalmente, quando a conversa é boa, entrevistado, tem o que dizer. Eu queria lhe colocar o seguinte, professor, neste minutinho final. Este modelo de campanha, essa experiência, como está sendo tratada, o senhor acredita que vai vingar, por exemplo, para 2018, quando teremos, aí sim, eleições gerais, presidência da república, governo, governos estaduais, Senado, etc. Olha, Chico, rapidamente, eu acho que vai prejudicar mais ainda. Porque o vereador, você pode conseguir voto porque é o seu vizinho. Sim. Um deputado é virtual, você nunca viu aquele deputado. Então, para você fazer uma campanha de deputado com essas regras, é infinitamente mais difícil do que fazer para o vereador. Sim. Vereador se andando numa ilha como a nossa que caça só de sapato e vai embora. Agora, o que é lamentável, Chico, que é o que fizeram com a eleição. Então, quando a gente fala em reforma política, eu acho que não dá para ficar passando mertiolate. Não dá. Põe um band-aidzinho aqui. O que nós temos que resolver, assim, a grande festa, isso fica claro, da democracia, chama-se eleições. Eleições é o meu direito e transformar aqui no país como o meu dever. Sim. É um monte de medo. Você não votar, você não pode. Então, gente, vamos repensar em fazer a festa democrática democrática, onde o povo realmente vai poder se expressar. Muito bem. E assim, professor, estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. 15 dias, mais ou menos, das eleições municipais. Estaremos acompanhando, evidentemente. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque, professor Iberesirna, que é um especialista, como todos puderam acompanhar, em marketing político, publicitário, enfim. Muito obrigado, professor, pela presença. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês. Muito bem. Professor Iberesirna participou do Jornal em Foque desta edição, desta semana. Nós estamos chegando ao final e eu gostaria de agradecer muito aos amigos internautas, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta na próxima semana com mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. e até lá.